O próximo painel que nós vamos conhecer dentro da persona revelado à filmes de foto é o painel de detalhes. Através desse painel é possível fazer ajustes para refinar as bordas das imagens e remover ou adicionar informação de ruído. As opções disponíveis são o refinamento de detalhes, a redução de ruído ou a adição de ruído. É claro que como todos os outros painéis, você também pode selecionar pré-definições e criar as suas próprias pré-definições acessando o menu na parte superior. É claro, você cria a pré-definição depois de fazer os seus ajustes. O primeiro controle que nós vamos conhecer é o refinamento de detalhes. Ele serve basicamente para aumentar a nitidez das bordas da sua imagem para adicionar claridade nas imagens RAW. Ele pode ser usado em conjunto com o ajuste de redução de ruído, por exemplo, para que você obtenha um resultado mais refinado. Dentro do controle de refinamento de detalhes, você tem as opções de raio que vai controlar o número de pixels que vai ser afetado ao redor dos pixels claros existentes. Então você, quando mexe no refinamento dos detalhes, você está basicamente controlando os pixels claros da imagem. Quando você arrasta esse controle, você aumenta ou diminui a quantidade de pixels claros que serão afetadas. E já no valor, você vai controlar a quantidade de contraste que vai ser adicionada a esses pixels. E quando você aumenta, você começa a perceber, você aumenta o raio, por exemplo, e o valor, você começa a notar que a sua imagem começa a ficar mais nítida. Eu vou colocar aqui no modo espelhar para você ver a diferença. Do lado direito, nós temos a imagem antes. Você observa que a imagem tem menos nitidez e depois você tem bem mais nitidez, inclusive revelando alguns aspectos de ruído na parte aqui do véu que ela está utilizando, nesse detalhe aqui da cabeça, você tem mais pontos brancos. E é justamente aí que entra a utilização do segundo controle, que é a redução de ruído, que como o próprio nome sugere, reduz ou remove pixels aleatórios da sua imagem com base na luminescência ou na cor. Então, ele vai avaliar a imagem, vai tentar identificar o que é ruído nessa imagem. Ruído, nada mais é justamente do que esse monte de pontinhos que às vezes aparecem na sua imagem quando você fotografa, por exemplo, com ISO muito alto ou quando a imagem está muito escura. E utilizando esse controle aqui, controlando luminância, cores, detalhes e contribuição, a gente vai conseguir trabalhar diretamente em cima do ruído. A luminância controla a intensidade de remoção desse ruído diretamente no canal de luminância. Então, vai trabalhar diretamente na luminância da foto. Se você arrastar esse controle, vou desmarcar aqui a opção extrema, você arrasta esse controle, você tende a remover o ruído que está disponível nos canais de luminância. Se você marcar a opção extremo, você tem um ajuste muito mais pesado e você observa que ele praticamente some com todos os detalhes aqui do véu da modelo. Então, esse controle extremo aqui não é o mais indicado para você utilizar. A opção cores vai controlar basicamente a remoção de ruído dos canais de crominância, os canais coloridos da sua imagem. Então, você pode aumentar aqui para reduzir, então, o ruído das áreas mais coloridas. E em detalhes, você vai controlar a qualidade final da redução que você aplicou na luminância e nas cores, sendo maior ou menor na questão dos detalhes. Quanto maior o valor, maior vai ser o acabamento que a frente foto vai dar para essa redução. E quanto menor o valor, menor vai ser o acabamento. É claro que quando você arrasta um valor para muito alto, para muito elevado, ele vai levar um pouquinho até processar essa informação para que você enxergue o resultado. Já a contribuição, que é o último controle aqui dessa opção, vai controlar a proporção de redução do ruído que é adicionado na imagem. Então, você controla essa proporção na imagem inteira. Quanto maior o valor, maior a proporção de ruídos que serão removidos. Quanto menor o valor, menor vai ser a proporção de ruídos removidos. E por último, nós temos aqui o painel de adição de ruído, que vai fazer justamente o contrário. Eu vou desabilitar aqui a redução e o refinamento. E a aplicação de ruído vai justamente aplicar ruído à sua imagem. Quando você aumenta, por exemplo, o controle deslizante, você tem aí a adição desse ruído, esse aspecto como se fosse de areia ou de ISO alto na sua imagem. Vou aumentar aqui para você ver mais de perto. Olha só. Então, a gente tem a adição de ruído. E esse ruído pode ser gaussiano, ou se você desmarcar aqui o gaussiano, ele passa a ser aleatório. Você tem um desfoque aí, uma adição de ruído aleatória. E se você marcar aqui a opção de cor, o ruído também vai ser adicionado de maneira aleatória a cada um dos canais RGB da imagem. Você vai conseguir enxergar esses pontinhos coloridos. Se você desmarcar, ele vai fazer uma distribuição geral, de maneira igual em todos os canais da sua imagem. Você não vai perceber a diferença de cor entre os canais da sua imagem. Se você quiser aprender mais sobre o Afinite Foto, não deixe de acompanhar todos os vídeos dessa série. O link para a playlist completa fica sempre aqui na descrição. Não se esqueça também de curtir e de compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.